O meu cavalo é ventano e eu ponho os vinteiros no chão Vaqueira, mostra o que sabe, desce aí desse cavalo e bate o bumbum no chão E desce o meu cavalo e bate o bumbum no chão E o meu cavalo é ventano e eu ponho os vinteiros no chão Vaqueira, mostra o que sabe, desce aí desse cavalo e bate o bumbum no chão E desce o meu cavalo e bate o bumbum no chão E desce o meu cavalo A paquejada eu valendo muita cachaça e mulher Valeu, valeu, valeu Eu sou o caldo de um vadão Valeu, valeu, valeu Meu cavalo é ventano e eu ponho os vinteiros no chão Vaqueira, mostra o que sabe, desce aí desse cavalo e bate o bumbum no chão E desce do cavalo e bateu no chão E a baqueira vai no chão Não passa E vai descer no cabelo, enriando o pincinho Não passa do cavalo, não passa do cavalo E o meu cavalo é ventania, põe o bezerro no chão A baqueira mostra o que sabe, desce Desce o cavalo e bateu no chão E desce o cavalo e bateu no chão O meu cavalo é vergonha e eu ponho o bezerro no chão O vaqueira mostra o que sabe, desce aí desse cavalo Bateu pro meu no chão, se desce meu cavalo e bateu pro meu no chão Jão da Produções E o Paredão do Patrão Você tá ali, então, vaqueira? Agora tá aí, Nara Nunes, na Feria do Forró Tá ali E me falou assim, falou o que? Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que ele me respondeu Eu quero dançar com o beijão Ele chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ele me respondeu Eu quero dançar com o beijão Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dele E foi a noite toda assim Ele grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar com o beijão E foi a noite toda assim Ele grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar com o beijão Agora eu vou pegar o balcão Agora eu vou pegar o balcão Eu quero dançar com o beijão Hoje eu mato o meu desejo Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dele E foi a noite toda assim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar com o beijão E foi a noite toda assim Ele grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar com o beijão Em nome de farmácia e gentil do creme E a conjuntura, o saraiva E o setalita, a mapeira E o parelhão do patrão Jota a produção Agora já é o gosto Joga mais um É sucesso Ora o traizinho E eu sei que é difícil Um vaqueiro se abate Mateus E o pai dela vem pedindo Pra ela me deixar E o companheiro eu já sou O campo é minha felicidade Mas sempre ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz a frutada É que a família dela Sei que não me aceita Porque eu sou um vaqueiro da zona rural Não vou tocar no campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar É que a família dela Sei que não me aceita Porque eu sou um vaqueiro da zona rural Não vou deixar nada Agora os felizes Agora os felizes Vai! Isso que é forró Agora tá aí Era no vídeo A fé que é do forró Eu sei que é difícil Um vaqueiro se abaixou E o pai dela vem pedindo Pra ela me deixar E o companheiro eu já sou O campo é minha felicidade Mas sempre ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz a frutada E sempre tá ligada É que a família É que a família dela É que eu sou um vaqueiro da zona rural Eu vou trocar a aula Eu sei o brazinha Ou jogar até dançarina É que a família dela Eu sei que não me aceita Porque eu sou um vaqueiro da zona rural Não vou deixar Agora os felizes Eu vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Vai! Isso aqui é forró Isso é palito Um dia passa, mas não vou dançar Sem o passar Meu bem e dinheiro Pronto em mim Hoje tem só bifumaça nessa Dia que só vai deixar Eu mento em milionário e no corpo de um favelado Tu gostou do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não vem porquê Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de jeito, enfim, não direito Caramba, gostou do meu lota, bota Quando a saudade bater Vou chamar pra poder Daquele jeito que tu gosta Eu te pego de jeito, enfim, não direito Caramba, gostou do meu lota Vai, ó o solinho Eu vou aguentando o padrão Entre milionário e no corpo Tu gostou do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não vem Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta E pego de jeito, enfim, não direito Caramba, gostou do meu lota E quando a saudade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta E pego de jeito, enfim, não direito Caramba, gostou do meu lota Vamos fazer um sucesso do Vitor Meira Que é a Bilei Oi! Oi! Se joga, menina E se é Taurito, manteiga Alô, Vitor Meira Alô, Marciana Filha de capaizinho Dançando a caverna e olha ela E a esposa já não tem a sua Descoda a sua voz Vai, curtir ou sei? E olha ela, e olha ela A filha de capaizinho veio dançar na favela e olha ela E os meus jantzinhos dançam e seu danço ela Ela bate o bumbum, ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão, nascendo, subindo, vai nascendo Ela bate o bumbum no paredão, ela bate o bumbum no paredão E olha ela, e olha ela A filha de capaizinho veio dançar na favela e olha ela Desfajando sedução e desce na sua irmã E o que? Olha ela, e olha ela A filha de capaizinho veio dançar na favela e olha ela Desfajando sedução e desce na sua irmã E o bumbum no paredão, ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão, ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai nascendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão, ela bate o bumbum no paredão Arrocha, brazinha! Em nome de farmácia, gente do crado! Descentralhe, damaquê! Descentralhe, damaquê! Arrocha mais uma! Vai! E o teu coração tem gosto de peculiação Eu sei o que quem não presta E vai chorar, nem um minuto Bora, Marcel! E você não me atende, eu gosto Você me inunda, eu gosto Me desliga a vista, faz aí que eu gosto Vamo, 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 vamo É aí que eu gosto Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero É você que eu quero Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero É você que eu quero Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero, é você que eu quero Sem um ralinho, uma linha de caramelo Mas é você que eu quero, é você que eu quero Para eu deixar o meu canto Vai! A galera da legua dos ralinos Isso aqui é forró do clube do Natibô O meu coração tem gosto de ficar Você me empresta e vai chorar Tem uma dentro de mim Você me rolete e vai chorar Tem uma dentro de mim Quando me ilude eu gosto Quando me bloqueio eu gosto E aí que eu gosto Cê não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero, é você que eu quero Sem um ralinho, uma linha de caramelo Mas é você que eu quero, é você que eu quero Sem um ralinho, uma linha de caramelo Mas é você que eu quero, é você que eu quero Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero, é você que eu quero É sucesso, vai! O nome de eu é levantar Canto tudo, puxa menino Para o Brasil, como é que sonhos do Alto Alegre? Porque a linha tá tomada, Deus no fim de semana Se na segunda vez se rebegue a história E você vai acordar E olhar no espelho E aí vai lembrar Que eu deixo do jeito E você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E o quê? E quando se tocar que não tem falta Você vai querer voltar com sua voz Vai se sentir por dentro tão vazia Vai ficar feliz e não sabia Eu tô saindo Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra desenhar E mesmo que tem do meu dever do Ninguém tem completado como aquele juiz Do que adianta apagar meu número da agenda? Se ele tá gravado na sua memória Se ele tá gravado na sua memória E não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar que não tem falta Vai querer voltar com sua voz Vai se sentir por dentro tão vazia Vai ficar feliz e não sabia E vai jogar essa nossa cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te amo E mesmo bora dois dias Tava com uma beleza O forró tá bom não, tá bom Tchau Tchau Sucesso novo Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras, avi Valeu, Marciana Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou uma noite fria Eu quero ter você bem Vixe Vem me amar Vem me amar Tô com saudade de você Estou maluco pra viver E se você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar E se é maluco pra viver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Já acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras, avi Eu quero ter mais outras, avi Eu quero ter mais outras, avi Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou uma noite fria Eu quero ter mais outras, avi Eu quero ter mais outras, avi Vem me amar Vem me amar Tô com saudade de você Estou maluco pra viver E se você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Tô com saudade de você Estou maluco pra viver E se você não quero mais ficar Vem me amar Com saudade de você Fixa milhinho Vai Se que for E se você nãopool Mais um do Vitor Meia A vibe vai começar, DJ vai começar a tocar Aumenta o paredão e o gênero E vai começar, DJ vai ou não Desce, vai, vai, bumbum pra trás Desce, vai, bumbum pra trás Descendo até o céu, manchando o rabeto Vai, 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 um pouco pra trás Descendo até o céu, dance, marciana Vai! Probreciando, peço, sonho, se marciana Ponto de salão aí Vai, 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 começa, DJ vai começar a tocar Aumenta o floreto, mas é o rabeto Vai, 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 começa, DJ vai começar a tocar Descendo até o céu, dance Desce, vai, vai, um pouco pra trás Descendo até o céu, manchando o rabeto Vai, desce, vai, vai, um pouco pra trás Desce, vai, vai, um pouco pra trás Desce, vai, vai, um pouco pra trás Descendo até o céu, manchando o rabeto Vai, desce, vai, vai, um pouco pra trás 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 O swing é misturado Jota Produção Rapaziona E você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Quem me mantém a perto de você Pra se fazer Trazendo cabelo, a beijos da panzeira Até o próprio beijo, pra ver se a baba vai me arrumar Eu posso ser pincel da sua moeda Nem preciso se apagar Eu tô olhando pra quando você sair do banho Você é covaia pra quando você sair do banho E quando for beijar alguém Desce esse beijo em mim Onde eu ia amar você Desce esse amor em mim E quando for beijar alguém Desce esse beijo em mim E antes de amar eu venho Desce esse amor em mim Me prenda meu ensaio Aceita esse emprego de covaia Me prenda meu ensaio Aceita esse emprego de covaia E você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Bora bater Que me mantém a perto de você Pra se fazer Fazer o que? Carnavalelo Eu vou vestir seus planos, sei lá Até o próprio beijo Pra ver se a baba vai me arranhar Eu posso ser pincel do seu olhar Nem preciso se apagar Me prenda sua toalha Pra comer você sair do banho Você é covaia Pra comer você sair do banho E quando for beijar alguém Desce esse beijo em mim Antes de amar eu venho Antes de amar eu venho Deixe esse amor em mim Deixe esse amor em mim E quando for beijar alguém Deixe esse beijo em mim Antes de amar eu venho Deixe esse amor em mim Me prenda minha luz É ensaia A senha desse emprego De covaia Me prenda minha luz É ensaia A senha desse emprego De covaia Aos amazão Aos amazão Só me com os amigos Travem de sair E você me ligou Desde estar com saudades Quanta falsidade Vê se aprende a mentir O que? Vai! E hoje sem você Tudo tá tão difícil Mas brincar de amor Não dá nesse show Que eu tô fora Só me querem faz chave Quando é sexta-feira É farra e bebedeia Então vou covar De covarde Diz aí Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Tô te levando a sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido de encontrar uma Parvaciana Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levando a sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido de encontrar uma verdadeira Igual o meu Dois Dois É sucesso É pra machucar Já são altas horas Tô pela cidade Oh, oh, oh Saí com os amigos Pra me distrair E você me ligou E você me ligou Desistar Com os amigos Quanta falsidade Amor falsificado Assim, ó Canta aí Hoje sem você tudo tá tão difícil Oh, oh, oh Pra explicar de amor não dá nesse jogo Eu tô fora Só me quendo e faz sabe quando é sexta-feira É parra e bebedeira É parra e bebedeira É sabor Duvido de encontrar um verdadeiro Igual o meu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levando a sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido de encontrar um verdadeiro Igual o meu Agora eu te levando um minhas A ferinha do sol E a Rafaela O nome de Lely Zuntecla Vai J.B.A. do sonho E evento E galanteando em bom de papo Eu fui chegando nela E não demorou muito E a gente ficou Falei que era empresário E tinha uma Hilux E nas minhas mentiras Ela acreditou Mas na verdade É que eu não passei um pião Só tenho um carro velho E um coração Todos vocês os quiserem Ela te amarrou E no final da festa Eu pedi uma prova de amor Oh, oh Piripiri, piripiri, piriguete Prova de minha amanda No meu chevete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor Eu não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que minha amanda No meu chevete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor Eu não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piripiri Joga a produção Jogando tudo Jogando tudo Dá o livro E cê tá lindo bater O suinho é misturado E galante a dor e vão de pav Eu fui chegando nela E não demorou muito E a gente ficou Falei que era empresário Parei do papel E nas minhas mentiras Ela acreditou Mas na verdade É que eu não passei Tem até dançado E não Quando você fez os clientes Ela te amarrou E no final da festa Eu pedi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor Eu não tenho caminhonete Piripiri, piriguete Piripiri, piriguete Prava que me ama No meu chevete Piripiri, piriguete Eu só tenho amor Eu não tenho caminhonete Daqui a pouco tem a música mineirinha Tá pedido Agora eu sei Sim, é pra ser vaqueiro Meia mulher Que gosta de um vaqueiro desmantelar E não curte um cinema com amor do lado Não quer um cara certo Prefere o errado Com você Eu mudei meu jeito Eu tentei ser perfeito Só pra te agradar Mas você Não deu valor Vou lhe dar um conselho É pra você gritar Se é pra ser vaqueiro Abre tudo Se é pra ser vaqueiro Se é pra ser vaqueiro Se é pra ser vaqueiro Se é pra ser mais Tá com meu cavalo Vou lhe dar um conselho Dois vestidos delicados Eu olhei Eu atravesso o rio Eu atravesso o rio e lá Só não deixe o meu amor Oh mineirinha Eu vou me embora Eu vou Na outra semana Vai Isso é pra ser vaqueiro Isso é pra ser vaqueiro Tchau 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 O carinho, onde vai a estrada, desde que o outro brilho enviou o sereno da madrugada Ô mineria, eu vou embora, eu vou vender minha boiá Eu vou vender minha boiá